Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o arquiteto Felipe Guilherme Timbala. Nós vamos para uma aula de representação gráfica hoje. Eu quero falar para vocês aqui diversas formas que a gente pode representar os pisos aqui dentro do Revit de uma forma que tu vai ter uma aplicação muito prática, tá? Então o primeiro que eu queria falar para vocês é do piso de porcelanato. A gente não tem nenhuma chura nele aqui, ali está um piso liso, certo? Então eu vou mostrar aqui no 3D. Olha lá, não tem nenhuma chura, nenhuma representação gráfica. A gente vai selecionar ele, tá? E a gente vai clicar em editar tipo. Aqui em estrutura, nós vamos clicar em editar. E eu vou entrar no material, no acabamento de porcelanato dele, tá? Dessa estrutura de piso. Então a gente vai abrir a aba de texturas de materiais, certo? E aqui dentro a gente vai trabalhar com a textura. Então olha só, a primeira coisa que eu faço sempre é cuidar, né? Para o primeiro plano, tudo que é relacionado à representação gráfica, de representação frontal, de vista frontal, seja elevação e tal, de representação gráfica é aqui, primeiro plano. Então o que acontece? Se eu clicar aqui em modelo, nós podemos personalizar texturas, né? No caso de hachuras quadradas, principalmente. Nós temos algumas aqui prontas, né? Mas eu quero mostrar para vocês como que a gente cria em relação ao porcelanato. Por exemplo, a gente vai usar um aqui de 50x50, a gente poderia utilizar aqui um de 60x60, que eu acho que é mais proporcional, tá? Então eu vou colocar aqui, certo? Ó, eu vou dar um aplicar. E olha o que vai acontecer. Nós temos a chura aqui, a planta, né? Então, quando eu venho para a planta técnica, é bem comum, né? A gente ver a representação gráfica aqui. E eu gostaria de mostrar para vocês como que a gente pode potencializar isso, tá? Uma coisa que eu gosto muito de utilizar é esse recurso aqui, ó. Vou clicar nele, tá? Vou clicar aqui em editar tipo, certo? E aqui em editar, por exemplo, eu posso utilizar essa opção aqui, ó. Deixa eu colocar a carga aqui. Olha só, a primeira coisa que a gente tem que cuidar aqui é a representação sempre ficar na cor cinza, certo? Eu gosto de utilizar muito essa cor aqui, ó. 128x128x128, tá? Eu utilizo bastante desse recurso aqui. E aí eu vou vir aqui em plano de fundo, ó. E vou aplicar preenchimento sólido. O que vai acontecer? Eu vou colocar aqui na cor do preenchimento sólido, essa cor mais fraquinha, tá? Então eu vou clicar em OK e aplicar. Então olha o que vai acontecer. A minha chura, ela vai ficar com um cinzinha mais claro, né? É mais claro do que a parede, por exemplo, né? E ela vai ficar com essa chura de porcelanato. Uma coisa que eu queria mostrar aqui pra vocês também, é que dentro da aba de materiais, eu vou entrar nesse mesmo material, tá? Direto na aba de materiais. Eu posso, por exemplo, nessa textura aqui, clicar nela, editar e, por exemplo, colocar 45 graus. Se você quer o piso angulado, tá? Então, ó, pra quem gosta do piso inclinado, ó, é só colocar o ângulo lá, tá? E pode aplicar a textura angulada, ó. Eu vou colocar lá no 3D, tá? Na representação gráfica. Não vou falar de materiais hoje. Tá bom? Então essa é uma característica que tu pode utilizar. Certo? Uma coisa que tu também pode fazer, vou falar de vários aqui, ó. Por exemplo, tá vendo aqui na soleira? Então, aqui na soleira tem a representação gráfica, olha lá, do concreto, né? E eu vou colocar esse concreto, ó, mais escuro e o preenchimento sólido da mesma cor, ó. Nós temos, nós utilizamos nas soleiras, ó, essa representação. Todo répte nativo tem isso aqui que eu tô falando pra vocês, tá bom? Répte nativo. Ó, textura de concreto e hachura. Olha o que vai acontecer. Olha lá, tá bem certinho. Vamos colocar essa cor do granito aqui, ó. Ela tá clara. O que eu tô achando estranho é que ela tá mais forte que o outro. Ela tá mais forte que o porcelanato. Vamos dar uma olhadinha aqui e conferir? Ó. Ah, tá. Vamos dar uma olhada aqui no VG do piso. Ó, o piso tá com meio tom aqui. Então, o piso tá voltando ao normal, tá? Eu vou deixar o piso mais escurinho assim porque eu acho ele mais interessante, tá? Mas nós podemos utilizar esse recurso que eu fiz dessa forma aqui, ó. Nós podemos deixar ainda mais claro, tá? Então, por exemplo, se tu acha que tá muito pesado, né, o piso e tal, nós podemos botar, sei lá, nós podemos pegar aqui, ó, e subir, ó, deixar um pouco mais clarinho. Vou botar aqui, sei lá, 220, né? Ó, vou personalizar. Olha só. Certo? Olha só, vai ficar ainda mais claro, ó. Tá vendo? E a gente pode utilizar isso aqui como um padrão. O próprio material, ó. Ele vai buscar lá, ó. Eu vou colocar aqui e aplicar um 220. O importante é tu padronizar. Então, olha lá o que vai acontecer. Ó, todos os pisos ficaram... Eles ficaram mais claros, né? E essa lógica que eu tô usando aqui, a gente pode aplicar, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou colocar aqui em oculta. Por exemplo, a gente pode aplicar aqui, ó, no piso de amadeirado, tá? Então, ó, no piso amadeirado, nós podemos utilizar a mesma lógica, tá? É um piso inteiro, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em nenhum. E eu vou pegar aqui, ó, uma textura de piso, tá? Só que não tem aqui, eu vou em model. Isso aqui tem um habit nativo. Fica tranquilo, ó. Por exemplo, esse aqui. Tá? Eu vou colocar aquele 128, 128. E eu vou aplicar o mesmo padrão de preenchimento sólido. Certo? Então, aqui, ó, 220, 220, 220. Olha lá. Então, olha o que vai acontecer. Tá vendo? Ó, todas as hachuras estão alinhadas, né? Então, a gente tem uma questão da pera de pena muito boa aqui. Beleza? Então, a gente consegue entender melhor, principalmente, os objetos, né? Enfim. E a gente pode utilizar esse recurso em todas elas. Por exemplo, aqui, é por causa dessa família, tá? Ó, é por causa da característica da família aqui. Ó, eu posso, inclusive, deletar isso aqui e voltar lá. Vocês vão perceber. Eu posso adicionar uma soleira aqui, ó. Posso vir aqui, ó, em piso. E adicionar uma soleira nessa família. Nessa família não, no projeto, tá? Então, ó, vou inserir aqui e vou colocar aqui, ó, tá? Provavelmente não funcionou aqui por causa da família, tá? Então, o que você pode fazer aqui, se você não quiser fazer assim, é pegar, muito simples, ó, editar, enfim, aqui no editar família e colocar a representação gráfica que eu falei. Por exemplo, ó, a gente pode vir aqui nos materiais. Esse material aqui, ó. Ó, no granito, tá? E eu vou colocar aqui, ó, ele não tem a representação. Se você não tiver a representação, só o fato de tu colocar aqui a publicar o 220, 220, 220, 220, já vai ajustar um monte, tá? Ó, pra quando a gente for lá no projeto. Ele pegou o material referenciado aqui, ó, vou alterar ele aqui dentro. Quando o material não altera dentro da família, você pode alterar aqui dentro que vai dar certo, tá? Dentro do projeto. Por isso que eu gosto de fazer isso aqui na frente de vocês. Olha lá. Então, agora, o padrão de hachura tá alinhado, tá? Aqui, por exemplo, não tá, aqui não foi aplicado nenhum material. Eu posso vir aqui, ó. Por exemplo, eu vou aplicar uma textura. Eu vou, deixa eu, só vou botar um granito, ó. Ó, posso, inclusive, aqui, ó, aplicar. Tá vendo? Vou colocar aqui, esse aqui. Olha lá, ó. Então, tem o padrão de hachura, né? Fica bem bacaninho. Certo? Aqui no tampo... Olha só que legal. Olha como você pode brincar com as texturas, tá? Você pode vir aqui, ó, colocar uma hachura de concreto, só que você não é obrigado a usar sempre a mesma coisa. Olha que legal. Eu vou tirar o preenchimento sólido daqui, ó. Eu vou tirar esse 2 e vou deixar só com o preenchimento no branco, entendeu? Por causa do jogo de profundidade. Só que eu sei que vai ter um tamponamento de granito aqui. Entende? Então, isso que é bacana. Você consegue jogar dentro do Revit várias representações. Isso aqui é muito interessante para quem quer otimizar os projetos, né? Representação gráfica. Você pode substituir linhas. Por exemplo, aqui, ó. Posso substituir essa linha de projeção dessas portas, tá? Vou substituir. Como que eu faço? Aqui, ó. Manipulação dos estilos de linha. O tipo de linha que você quer. E você altera aqui, no caso, a porta da projeção, tá? Então, representação gráfica, galera. Fica super tranquilo que dá para ajustar. Beleza? Mesma coisa aqui fora, tá? Quando é um piso de concreto aparente, você pode fazer vários tipos de representações. Uma delas aqui, ó. É você colocar, por exemplo, areia, ó. Textura de areia aqui. Eu vou colocar aqui no 128. E o preenchimento sólido, né? Então, aqui. Ó, vou colocar aqui, ó. E olha que bacana que ficou, ó. A gente tem uma coerência bem legal aqui na representação gráfica, né? Eu entendo muito mais da paginação como um todo dessa forma. Você entende muito mais, compreende muito mais do projeto em si. Para quem vê esse projeto pela primeira vez, vai entender muito melhor do que da outra forma. Certo? E você pode fazer isso com tudo. Com tudo. Por exemplo, aqui no basalto, né? Se você quiser. Que é uma das hachuras, né? Que tá aqui. Ó, você pode colocar o mesmo padrão. Só colocando 220 aqui embaixo, ó. Ó, tudo que for hachurado aqui, tá relacionado ao padrão. Beleza? Então, isso aqui eu acho que é bem útil, né? Para quem quer melhorar a representação gráfica dentro do Revit. Galera, é um recurso que eu uso muito nos projetos. Isso aqui a gente cuida demais na hora que tá trabalhando. Por exemplo, se você vir aqui, ó. A planta humanizada agora, vou colocar em oculta. Lógico, né? Que o piso, ele tá com VG. Tá? Então, com meio tom. Ó, eu vou colocar ele normal. Olha lá. Então, você percebe, né? Principalmente em relação ao imobiliário, galera. Você consegue ter uma... Imagina isso aqui impresso, né? Para a pessoa que vai ver primeiramente. Até para um profissional que está leigo no momento do projeto, né? Vai pegar esse projeto para executar. Vai fazer uma leitura desse projeto. Beleza? Eu acho que isso aqui é bem importante. Assim, ó. Para quem quer realmente otimizar. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar para vocês aqui das representações de Ashura. Galera, e uma coisa é o seguinte, tá? Isso aqui não precisa estar relacionado com o material que vai renderizar. Isso que eu queria falar para vocês. Isso aqui não precisa estar relacionado com o material que vocês vão renderizar. Tá? Então, porque... É porque aqui não está aplicado nenhum material. Então, vai bugar, né? Mas só para vocês entenderem. Não tem relação. Tu não fica preso à tonalidade. Tá bom? Beleza? Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, tá? Valeu. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui no vídeo. Se inscreve no canal. De segunda a sexta sempre tem dicas aí. Principalmente na área de interiores. Então, dá um like aí. Compartilha, tá? Convida seus amigos aí, arquitetos e engenheiros da área das construções, tá? Para que trabalham em Revit e para acompanhar aqui o canal, tá? Ative o sininho das notificações também para você acompanhar o nosso trabalho. Então, eu queria convidar vocês também a acompanhar a minha página aqui. Felipe Guilherme Tinho, ó. Arquitetura lá no Facebook, tá? Acompanha, curta a página. Compartilha aí com seus amigos que quer contratar a gente também. Entra em contato pelo Direct. Também, se você quiser acompanhar a gente aqui pelo Instagram, arquiteto Felipe também, pode acompanhar, tá certo? Fica o convite para vocês acompanharem por aqui, tá bom? Então, vários posts aqui nossos. Também tem aqui o Revit Interiores, blocos de Revit lá no Instagram. São uns 18.500 seguidores. Quero agradecer a participação de todos vocês. Então, segue lá. Também convidar vocês a acompanhar o grupo aqui Revit Interiores Brasil. Para quem quiser também acompanhar aqui o meu LinkedIn, tá? Felipe Guilherme Tinho e o meu Twitter também. Beleza? Fica esses convites para vocês, certo? Pessoal, falando um pouquinho aqui para vocês dos materiais. Esse aqui é o pacote número 1 de bibliotecas. São mais de 13 mil famílias. Tem um review completo aqui no canal. Tem muita coisa interessante aqui. Blocos de cozinha. Muito interessante. Humanização. Que vai facilitar ali no dia a dia para te trabalhar. Então, tem muita coisa bacana aqui. Que você pode adquirir. Tomando um chimarrão aí. Itens de decoração. Então, também aí bem interessante. Tem livros aqui, certo? Você pode acompanhar e adquirir aí, certo? Então, bem interessante também. É um recurso muito bom. Também tem o pacote número 2 aqui. Que são famílias de marcenaria e humanização juntas. É um recurso muito interessante para quem quer acelerar bastante o processo de projeto. Pode utilizar esses conjuntos prontos e aplicar nos projetos. Fica a recomendação aí também para vocês, certo? Então, vale super a pena também. Então, adquira item review no canal. Também tem o pacote número 3. O item de humanização, certo? Muitos itens bacanas. Itens que realmente ajudam aí você a transformar os seus projetos. Tá legal? Então, fica aí convite para vocês também adquirirem. Certo? Também tem o meu curso de Revit e Benscape. Que são 13 aulas. São 3 aulas de conteúdo. Acompanha o arquivo base do curso. Acompanha o template também. Para você fazer altas e bacanas renderizações. Também tem o meu curso de interiores Rect. 43 aulas, 12 horas de conteúdo. Divididos em 10 aulas para vocês aplicarem nos projetos. Tá bom? Então, quero agradecer a participação de vocês. Bons estudos e até mais.